Olá! Vida de Mulher está no ar com um treino super diferente de membros superiores e inferiores. E sabe o que vai nos ajudar a executar os exercícios? Ó, uma toalha! Vem treinar comigo! Mais um treino intervalado para vocês fazerem em qualquer lugar, qualquer espaço pequeno. E hoje nós vamos trabalhar o corpo inteiro, utilizando somente uma toalha. Esse treino é bem legal se vocês quiserem fazer no final de semana, ou se vocês faltarem um dia academia e no outro vocês querem repor, querem fazer o corpo inteiro. Muito legal! Adoro! Vamos começar! Vou botar aqui meu tempo, você não precisa que você vai fazer juntinho comigo. Vamos lá! Pega a sua toalha, pega a sua água, vamos treinar! Primeiro exercício, pressão de ombro em passada. Vamos lá! Pegou a sua toalha, sem cabeça, quem sem cabelo, pressão de ombro com passada. Foi! Vai trocando de perna. Vai na frente e volta. Quanto mais você descer, melhor! Ó! Mais você descer, melhor! Vamos lá! A perna tá doendo. Próximo exercício, tríceps com agachamento. Atrás. Vamos lá, mesma coisa. Subiu. 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 Ou você pode fazer no agachamento, sem ser passado. Só aqui. Fica lá, ó. Assim queima mais. E o próximo exercício é o sobe e desce inclinado. A gente vai descer, subir. Descer, subiu. Sobe e desce inclinado. Descer, subiu. Descer, subiu. Desceu. Agacha. Subiu. Uh! Me manda, hein, minha perna. E o próximo é o martelo. Vou vir aqui pra não sujar. Você vai dobrar a sua toalha, sujar a toalha. Ó, vai agachar e vai jogar, ó. Com força. Vai. Agacha e joga com força. Agacha e joga com força. E terminamos nossos quatro exercícios. Bebe uma água. Relaxa seus 30 segundos de descanso. Relaxa. Alonga. O que você achar melhor? Se prepara já pra recomeçar. E já vamos começar. Pressão de ombro com passada. Vamos lá. Vamos lá. Quanto mais você descer, mais trabalha. Vamos lá. Vamos lá. Para não, hein. Próximo exercício, tríceps com agachamento. Vamos lá. Você pode fazer com a passada, tá? Ou ficar paradinho e fazer o tríceps. Deixa queimar. Deixa queimar, hein. Deixa queimar. Terceiro. Sobe e desce inclinado. Agachou? Subiu. Agachou? Subiu. Agachou? Subiu. Fechou? Subiu. Fechou? Empina o popozão. Subiu. Fechou? Subiu. Empina. E o último. Dobra sua toalha e vamos fazer o martelo. Lá atrás. Muita força. Agachou? Lá atrás. Jogou. 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 Bora. Tá cansada? Para não. E terminamos mais cinco minutinhos de treino para você, que você pode repetir duas ou três vezes para totalizar dez ou quinze minutos, com intervalos de trinta segundos ou um minuto para essa série ficar show. Mas se for final de semana, você pode fazer só essa série, tá? Só cinco minutos. Lembrando que eu tomei meu EHT da Níriam para me dar muita energia, muito foco antes do treino e para dormir bem também, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado de mais um treino e eu te vejo no próximo programa Vida de Mulher. Até lá!